Hoje a gente está aqui na mata do fecho dentro da propriedade e a gente vai plantar duas mudinhas de cacau. O cacau é uma planta delicada e ela não vai bem exposta no sol com solo fraco, então ela tem que ficar em um lugar sombreado e eu limpei aqui um pedaço. Tirei uma árvore morta que estava aqui, vamos usar a matéria dela para colocar em volta do cacau, matéria orgânica dela e a gente já tem dois cacau que a gente plantou, eles estão indo muito bem, então a gente resolveu plantar mais dois, olha que bonito que está, tem um cacau aqui, ele gosta de solo mais rico, mais úmido, em ambiente sombreado e tem mais um cacau aqui, ele está um pouco menor, mas está indo bem também. Agora a gente vai plantar mais dois ali e vamos mostrar para vocês como que a gente planta esse cacau, tá bom? Então esse aqui é o que a gente vai utilizar, a gente tem aqui um composto, palha, palha de arroz, cocô de galinha, um pouco de calcário, galinha, vamos colocar também um pouquinho do pó de giz, giz com calcário, dolo giz, tá bom? Essas são nossas mudas e eu gosto de cortar o fundo do saco, porque quando a raiz cresce ela começa a enrolar. se a gente colocar ela assim, ela vai ter mais dificuldade depois para abrir, ela vai continuar crescendo enrolada. Então eu corto o fundo, de preferência com uma ferramenta bem afiada, depois vai ser mais fácil de plantar também, vou plantar com um saco e vou só suspender ela. E aí 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 Vamos lá. 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 Olha que legal. Olha o furo do pica-pau. Olha o furo do pica-pau certinho. Esses fungos aqui já são ótimos para colocar no sistema. Vamos lá. Vamos lá. Terminamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Até o dia, Vamos lá. 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 Vamos lá.